Olá, você está aqui na TV Show e está começando mais um Drops e você é o nosso convidado. Eu sou o Djalma França e aqui do meu lado Janaína Gaiarim. Tudo bem, Jana? Tudo ótimo. E qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é Aliados. Max, vivido por Brad Pitt e Mariane pela atriz Marion Cochler, se conhece durante uma missão no Marrocos e decidem se casar. Anos depois, surge uma suspeita da ligação dela com os animais. O que força Max a descobrir a verdade. Será que foi só um mal entendido ou ele mataria a própria esposa? Ela é. Você vai executar ela com sua própria mão e se você não concorda, você vai ser hanged. For 72 horas, nós vamos ver com certeza. Is this a game? A test. Tudo é a test. Você foi diferente com a me ontem ontem. Diferent? Como você foi angri. Ela é a mãe de minha filha. Isso não é verdade. Eu vou provar. Ela é a mãe. Ela é a mãe. Ela é a mãe. Ela é a mãe. Você está me escarando. Quando a guerra é terminada, não importa onde eu sou. Ela é. Ela é. Este filme você acompanha a partir de 12 de janeiro de 2017. Novidades, estreias, lançamentos e curiosidades do mundo da fantasia você tem aqui no Drops.